Um Dragon Ball Z. Ok, vamos pro próximo. E agora tu tá 10 barra 10, eu diria. Bob Esponja... Saiu bem o que eu queria. Bob Esponja falando Kamehameha. E um poder pra ele que seria interessante. Ah, frisa, seu maldito! Vou acabar com você e com um golpe que aprendi com um amigo meu que tem um cabelo muito esquisito. Primeiro você faz isso, depois isso, depois isso, depois aquilo, depois isso, movimenta o pé, ó. Me... 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 Me...